Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Ontem nós meditamos um tema muito difícil e ao mesmo tempo muito presente nas nossas famílias. A depressão. Hoje quero compartilhar com você alguns elementos que possam nos ajudar a lidar com a depressão que nós carregamos dentro de nós e lidar também com as pessoas vítimas acometidas deste grande e terrível mal. Qualquer pessoa pode cair no esgoto da depressão. Qualquer um de nós. Aqueles que têm vida interior, um caráter mais aprimorado, mais edificado, sobremaneira na oração, na confiança, na entrega, dificilmente vão cair na depressão. Mas quem é fraco interiormente, quem não tem bem solidificada a sua vida interior, tem mais facilidade para cair nos braços dessa peste depressiva que tem assolado terrivelmente a vida de pessoas. Pessoas que perderam um futuro bonito, que perderam famílias, que perderam o sentido da vida porque não foram capazes de sair do casulo depressivo. O que nós podemos fazer? Eu creio que precisa, antes de tudo, buscar uma orientação com um profissional que entenda dos meandros desta miséria que tem destruído a paz e a vida de pessoas e famílias. Nunca brigar com o depressivo. É comum você escutar uma pessoa depressiva na sua frente dizer Ah, minha mulher me xinga, fala que eu não dou conta de nada, que eu sou uma pessoa frouxa, mole. Ou às vezes a esposa que diz, ah, meu marido me xinga, falta pouco me bater, dizendo que eu estou com manias, que eu estou com preguiça, que depressão não existe. Geralmente as pessoas ignorantes, sobretudo pessoas muito machistas, elas pensam que depressão não existe. Há pouco tempo atendi um homem com uma depressão muito forte e ele dizia, eu preciso pedir perdão a Deus porque minha mulher morreu com depressão e eu achava que aquilo era uma moleza, era algo intencional. E hoje, deprimido, eu sei o que é isso. Verdade. Depressão, a gente sabe o que é quando a gente passa por ela. quando você tem aspectos depressivos que aí o diagnóstico é extremamente variado porque há muitos tipos de depressão. Inclusive um tipo bem complexo é a depressão com pânico em que a pessoa passa a ter uma insegurança, um medo terrível de tudo e vai se fechando. Ora, meu prezado ouvinte, nós não podemos nos fechar. Nós devemos ser conscientes de que a nossa vida, ela deve ser algo que se abre com toda beleza, com toda punjança para o futuro. Nós não somos filhos da morte, pois o nosso Deus que nos criou é o Deus vivo, doador e protetor da vida. Não podemos fugir desta grande verdade que é uma luz que cai sobre nós. Precisamos compreender o outro. A depressão não é uma fraqueza qualquer, é uma doença e como tal precisa ser tratada. Então o cuidado com o depressivo, não querer obrigar quem está com depressão a fazer as coisas que você faz porque você está bem. O deprimido, ele entra numa situação de morte interior que precisa de medicamentos, precisa de atendimento, precisa de compreensão e, sobretudo, precisa dele. Depressão é como dependência de álcool e de drogas. Álcool também é drogas. Se a pessoa não quiser se libertar daqui, não se liberta. Então o deprimido, ele passa a ter duas mentes. Uma mente atrasada, negativa, que roda para trás, levando cada vez mais a pessoa ao calabouço da escuridão e aquela mente sadia que se torna fraca ou às vezes até parada. Esta mente sadia que precisa ser reativada. Daí a importância da pessoa, mesmo na depressão profunda, ter consciência. Dentro de mim existe um óleo, existe uma força. Para que serve o óleo? Não é para dar força? A gente coloca o óleo no motor do carro para que o carro tenha força. Nós temos este óleo porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus e Deus mesmo plasmou dentro de nós esta força, esta imagem dele na nossa imagem para que nesses momentos tão terríveis nós possamos colocar toda a força da nossa vida e sobreviver. O instinto da vida está dentro de nós. Então tenha paciência com a pessoa deprimida. Tenha solidariedade. Às vezes o estar perto, estar próximo, o zelo, sem exigência é a melhor maneira de ajudar. Não atormentar o deprimido. Não instigar-lhe naquilo que ele não dá conta de fazer. Mas ajuda. Segura na mão uma oração baixinha. Não levar aquele tanto de gente para ficar rezando com o deprimido porque o deprimido não consegue aglomeração de pessoas em volta. Mas você, uma musicazinha clássica gregoriana bem baixinha ali no quarto uma oração, uma medalha de Nossa Senhora das Graças água benta aquele amor que você vai dando para que a pessoa acorde do sono da inércia causada pelo orgulho ferido pelas perdas e quem sabe a pessoa ressurja do monte destas cinzas obscuras e comece o caminho da cura e da sua libertação. Ajude o que está deprimido. Não judie. Não imponha fardos. Não cobre. Não fique falando coisas porque isso é muito triste. Seja solidário. Seja amoroso. Seja fraterno com quem padece desse mal tão triste e tão doloroso. O salmo da missa de hoje Salmo 137 no versículo primeiro o salmista reza assim Ó Senhor, de coração vos dou graças porque ouvisteis as palavras dos meus lábios perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo vou prostrar-me. O salmista externa aqui a alegria de poder louvar a Deus esta alegria de coração para dar graças a Deus com as palavras que saem dos seus lábios. Esse é o caminho como nós dizíamos ontem para quem tem a depressão na sua vida por esse momento começar a louvar deixar sair dos lábios algo positivo que vai purificando a sua mente que você vai submetendo-a à luz do Espírito Santo a este óleo da unção do Espírito vai fornecer esta munição positiva para você começar a sair de dentro de você. Isso vale também para quem cuida do deprimido para quem zela das pessoas nessas condições. Eu conheço muitas psicólogas e psicólogos até psiquiatras com quem a gente conversa sobre isso e eles nos ajudam muito a compreender esta situação. A gente precisa externar não precisa ser com palavras mas com gestos este amor esta proximidade de quem vive esta situação tão dura e tão molestosa. Aprenda também com as pessoas que você cuida nessa situação a ser também mais uma pessoa humilde mais meditativa mais profunda mais adorante. Deus está conosco e ele nos ajuda a ajudar. O tempo é um tempo da gente cuidar. O Papa Francisco tem falado desse tema do cuidado do zelo a gente não pode jogar a pessoa deprimida fora como se fosse uma pessoa imprestável que só dá problema não é o teu próximo é uma pessoa humana que precisa de amor que está desse jeito porque lá atrás perdeu perdeu muitas oportunidades inclusive oportunidades de ser verdadeiramente amada. Pessoas que foram abusadas sexualmente pessoas que perderam os bens que perderam vidas importantes que perderam relacionamentos então aprenda isso tente rezar pela história do deprimido porque é uma história de dor que talvez talvez ele mesmo não lembre mas lá na infância no sofrimento ficou as marcas que agora foram disparadas vamos ajudar quem tanto precisa de nós Pai Santo abençoa o ouvinte deste programa abençoa aquela pessoa que cuida de pessoas deprimidas para que não se canse que o esposo não rejeite a esposa deprimida que a esposa não rejeite o seu marido deprimido dai Senhor a paciência aos que cuidam para que o cuidado seja realmente a expressão viva deste amor que vem do teu coração ó Pai através de Jesus para cuidar de nós como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas especialmente pela ovelhinha perdida esquecida doente maltratada cuida cuida de nós Senhor para que melhor possamos cuidar dos outros assim seja amém pela intercessão de São José que cuidou da Virgem Maria e do menino Jesus venha sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo para que na presença dos anjos você seja uma pessoa que cuida com muito amor e muita alegria amém até amanhã se Deus quiser Amém 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 Amém